Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é o Ask Me, que vocês me mandaram perguntas e eu vim aqui responder. Vamos lá? A Micaela Ramos 1. Você gostou realmente do Canadá? Se pudesse morar lá, moraria? Bom, eu gostei bastante. Os vídeos eu falei do intercâmbio e tal, mesmo ele já tendo acabado, eu ainda falo dele. Foi um marco muito grande na minha vida, foi uma experiência e foi uma coisa muito importante pra mim e me fez crescer muito como pessoa e ter um outro olhar no mundo. E eu moraria lá sim, na cidade onde eu fiquei, que foi Vancouver, eu moraria sim, sem problema nenhum. Ela ainda pergunta 2. Que faculdade faz? Eu faço jornalismo, é apaixonada pelo curso ou se pudesse estaria fazendo outro? Não, eu gostei bastante sim do curso que eu escolhi, porque no início meus pais não eram a favor eu fazer esse curso. Muita gente assim foi contra, mas eu persisti e estou no segundo ano do terceiro período e foi uma vitória pra mim. Nada assim da faculdade é mil maravilhas, você vai encontrar professores, matérias que você não gosta, mas se você realmente é apaixonado pelo aquilo que você faz, vai em frente. 3. Quais são as suas metas anuais? Bom, cada ano muda a minha meta, mas eu sempre quando não realizo uma meta no ano anterior, eu trago pro próximo ano. 4. Você acha que tem que perseguir os sonhos ou se procurar o caminho mais fácil para se obter dinheiro? Acho que você tem que perseguir nos seus sonhos, mas você não ultrapasse seus limites. Tipo, você não precisa passar por cima de outras pessoas para obter seus sonhos, entendeu? É isso que eu sempre busco pra mim, tanto no profissional quanto no pessoal também. Mário Vasconi, você sofreu xenofobia lá? Se sim, como foi? Esperava por isso ou foi surpresa? Não, eu não sofri porque a cidade, né, tinha muitos brasileiros, então, né, eles já estavam acostumados, mas foi bem legal, não sofri nada. Pequena vaidosa. 1. Qual foi o livro que você mais gostou no ano de 2014? O livro que eu mais gostei foi Psicose, né, é porque eu sou muito fã do Hitchcock, mesmo ainda não tendo escrito esse livro que eu comprei, eu gosto muito do diretor, então, quando eu vi, eu fui logo comprar. Como faz para lidar com as críticas? Gente, isso é... eu gostaria de fazer um vídeo só com as coisas do canal, essas coisas assim, mas como eu lido com as críticas? É muito difícil receber uma crítica, haters, essas coisas assim. Quando eu recebo, eu não estou nem aí, eu deixo passar, eu não fico assim... Se tem muitos comentários bons e tem um ou dois ruins, meu, o que vai prevalecer os comentários bons? Se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Meu celular acabou de tocar e a minha lasanha está no forno. Ah, meu Deus, eu não posso botar fogo na minha casa. 3. Qual é o seu celular? Bom, meu celular é o iPhone 5S, eu só comprei o 5S porque eu fui furtada, ano passado eu tinha o 4S, que eu tinha comprado no Canadá, então eu já estava há dois anos com o celular, e eu fui furtada no trem. 4. Tem algum apelido carinhoso que os seus amigos e familiares costumam te chamar? Na minha família é bi, tem amigos da faculdade que me chamam de corujinha, porque eu não durmo à noite, eu fico às vezes de madrugada e vou virada para a faculdade. Eu sei que isso não é bom, gente, não façam isso, não sigam o meu exemplo, mas às vezes é necessário, ou às vezes é só porque eu quero assistir alguma série, alguma coisa, e eu só vejo o sol raiando. 5. Por que começou a gravar vídeo? E quem te motivou? Eu acho que eu já falei isso num vídeo de perguntas até, que quem falou assim, Bia, por que você não criou um canal? Foi o meu amigo Sam, ele que me motivou a criar, eu não lembro o porquê, ele falou assim, pô, seria legal você fazer um canal, e eu era muito tímida, aí ele falou, ah, por que você não faz um canal? Tanto que o meu primeiro vídeo não está no canal, que é um vídeo de agradecimento, foi quando eu tinha 17 anos, pelos meus amigos terem ido na minha festa de aniversário. 6. O que você mais gosta de fazer no seu dia a dia? Gente, tem muitas coisas, eu gosto de assistir séries, eu gosto de gravar vídeo, eu gosto, gente, estou gostando de editar vídeo, não sei porquê, mas eu estou gostando de editar vídeo, eu gosto muito de ler quando eu estou em casa, eu adoro ir para a faculdade, gente, quando, eu vou contar um segredo, eu gosto tanto de ir para a faculdade, que quando chega sexta-feira eu fico deprimida, porque vem sábado e domingo, e eu já estou doida para chegar segunda para ir para a faculdade, Vem que coisa de doido, isso nunca tinha acontecido comigo nos meus tempos de escola. 7. Tem gato ou cachorro? Se sim, qual é o nome deles e o porquê os adotou? Bom, eu já tive gato e cachorro há alguns anos atrás, e tinha muito gato, e eu adoro gatos. Se eu pudesse, eu tinha gato em casa, mas como eu moro em apartamento, tudo bem que tem gente que tem cachorro, gato, periquito, o raio todo, mas minha mãe fica meio coisa quando ele sai, deixa sozinho. Eu já tive um pastor alemão também, desde criança, só que ele veio a falecer, eu ainda não morava aqui, então eu sempre gostei de animais, e é isso aí. 8. O YouTube já é o seu trabalho ou é o seu hobby? Bom, por enquanto é só hobby, eu comecei em 2010, mas eu ficava assim, ah, posto um vídeo, posto outro, mas a partir do ano passado eu comecei a ficar determinada a postar vídeo, e já tenho uma frequência maior, e já tenho dias determinados, que é segunda e quinta, são dias de vídeo, gente, segunda e quinta, não se esqueçam disso, toda segunda e quinta vem aqui no canal, que você vira vídeo novo. 9. Você gosta de paçoca? Não, eu não gosto de paçoca. 10. O que você não gosta é o que gosta das pessoas. O que eu não gosto é... mentira, não gosto que as pessoas mintam pra mim, e o que eu gosto das pessoas é... Ah, eu gosto da sinceridade das pessoas, a paciência de certas pessoas. Gente, paciência pra mim é uma virtude, e eu tenho muita paciência. Espero que respondam minhas perguntas e beijos. Beijos, linda! Mariana Pamponha. Quando você fez intercâmbio, você já sabia falar inglês? Sim, eu já estava no meu nível intermediário. Não foi a minha primeira vez que eu queria fazer intercâmbio, eu quis em... não. 2011 e em 2007, quando eu tinha 14 anos e estava na minha sétima série, eu e minha amiga, a gente queria fazer intercâmbio pra Inglaterra. Só que isso não aconteceu. Muito triste. Então, meu sonho só pode ser realizado em 2012, que foi um dos melhores anos da minha vida. Qual foi a sua maior dificuldade enquanto estava fazendo intercâmbio? Eu acho que... Cara, dificuldade, assim, a gente encontra em todos os lugares. Porque eu também não andava sozinha, eu sempre andava com amigos. Eu acho que foi quando eu me perdi, que eu tinha que me virar sozinha. E se você... Já tinha um inglês bom, que eu acho meu inglês bom, e... Eu tive que me virar... Eu estava tão no desespero que eu sabia falar muito bem com a pessoa que estava me ajudando nesse momento. E ela ainda pergunta, você faria intercâmbio novamente? Se sim, pra quais países? Pra qual país? E a gente intercâmbio é uma coisa deliciosa de se fazer. Tem que ter cacife, né? Não assim, tem que ter rios de dinheiro. Mas tem que ter um dinheirinho guardado, então... Né? Eu faria sim, se alguém me financiasse. Eu adoraria fazer e contar pra vocês a experiência. Pra qual país? O meu sonho agora, atualmente, é conhecer a Escócia. O que eu botei na cabeça é que eu queria conhecer a Escócia. Então, se eu pudesse fazer um intercâmbio pra Escócia, acho que eu ficaria muito feliz. Ou pros Estados Unidos. Eu ficaria muito feliz. A Giovanna Santos. Tem filhos? E... Tem filhos? Não, eu não penso em ter filhos. É casada? Também não, porque eu não penso em casar. Sim, eu não quero casar. Eu também não quero ter filhos. É uma coisa que eu tenho desde criança. Nunca me imaginei sendo mãe ou sendo casada. É... E um beijo. Até fica a dica. Já sofreu preconceito? Qual? Preconceito? Creio que não. Eu já sofri bullying na escola. Quando eu era criança, não era chamado de bullying. Era chamado de chacota. Essas coisas assim. Né? Mas não sofri nenhum preconceito. Se for no intercâmbio, eu não sofri nenhum. Isabelle Carolina. Qual faculdade faz? Eu faço jornalismo. Já estou no segundo ano. Terceiro período. E como decidiu fazer? Eu estava em dúvida entre três cursos. Jornalismo. Jornalismo. RI, que é Relações Internacionais. E História. Ah, Publicidade também eu estava em dúvida. E eu já gostava muito de ler. Eu adoro ler desde criança. Escrever também. Eu escrevo tudo que vem na minha cabeça. E eu adoro assistir documentários. Então eu falei... Vou optar por jornalismo. Porque é uma área que eu gosto. Né? Tem fotografia, gravação, essas coisas. Que é uma área que eu gosto. Então... Estamos aqui. Estamos apaixonados. Eu e o jornalismo, a gente anda assim. O nome da vida. Oi, Bia. Você tem planos de morar fora? Se sim, pra onde? Manda beijo pra mim. Eu adoro seu canal. Bom, eu já respondi essa pergunta. Mas eu tenho planos, assim, de morar fora. Sim. E... Um beijo, linda. Mas aí, games. Esse garoto aqui é meu amigo. Ainda estou devendo um vídeo pra ele. Ai, meu Deus. Sim, ainda estou devendo um vídeo pra ele. E ele ainda está devendo um vídeo aqui pra vocês. Vamos lá. Em qual meta você pretende chegar ou bater em relações ao inscrito do YouTube? Gente, eu nunca recebi uma pergunta dessa. Número, pra mim, não importa. O que importa é que vocês estejam gostando do conteúdo e mandarem dicas de o que é gravar, o que é que fazer. Eu gosto disso. Pra mim, não importa o número. Eu só quero que vocês assistam, que é muito legal assistir e ter o feedback de vocês. Você algum dia já pensou em chegar a 2 mil inscritos? Não. Porque quando eu fiz o canal, eu nem tinha, assim, pessoas, assim, pra me assistir. Eu botava os vídeos até do intercâmbio. E as pessoas iam assistindo. E alguém já te reconheceu na rua? Não. Nunca ninguém me reconheceu. Mas uma menina uma vez me mandou mensagem no Facebook falando que me viu na rua e ficou com vergonha. Gente, por favor, se vocês me veem na rua, falem comigo, podem me abordar. Só não seja assaltante, tá? Mas podem me abordar na rua, falar comigo, que eu vou ficar muito feliz em falar com vocês, gente. Eu também sou uma pessoa tímida, porque na faculdade eu falo mesmo. Se eu tiver o que falar, eu vou falar. Uma vez o meu professor de marketing e opinião pública falou que como é que estava a aula dele. E eu acho que era uma das primeiras aulas que a gente teve dele. Aí o pessoal falou, ah, tá 10, tá 8. Aí eu falei, tá 7, porque sua aula está maçante. E estava mesmo, gente, 60 slides em um dia inteiro. Eu tenho uma matéria por dia e era o dia inteiro tendo 60 slides. É muita coisa. Então, gente, essas foram as perguntas. Eu fico muito feliz por quem mandou. Se você não mandou sua pergunta ou você esqueceu de mandar, coloque aqui nos comentários que vai ter próximo Ask Me. E as redes sociais estão aqui embaixo. Snapchat, página no Facebook, Twitter, Instagram. Estão tudo aqui embaixo para vocês poderem me contactar. Então, um beijo para todos e tchau! Eu já estava no meu inter... Eu já estava... Eu já estava no meu interesse, mas eu já estava no meu interesse. Eu já estava no meu interesse. Eu já estava no meu interesse.